Com ele é difícil Com ele é difícil 怎么 se não é? Num se Breaking, Num se Breaking. Clica-me a toujours passar... Num se breaking, Num se breaking, Chante essa não se atingir. Num se breaking. Deja me esqueça de seguir na coolestra página. Chega, você pode falar em nós. Que não seja feito para você ir aos séculos, Qual é que se trata em nós? Que mauvaise vida tem o que você quer, Que tem lá de Rwabana Saquitou confi nani dão kem Jouem lá de Lidaya Tem a parede se metta-tou pa kwem Jaturo no telefone bebo pa kwem Mfei bel fio pou 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 Mfei live pou pou Mvoyefi pou pou Dis-me que sa pouvei en kwo ou Me puka kwem Si sel mme te capa La vini joe nou Pou pou Feu kebondje te kwe mwe pou Pra ta imagine Ki jamon sentime sa ou Toute la sede jeunai Que m'a sauvée Mme si ouwe Mme si ouwe Chérie m'a toujours aimée Mme si ouwe Mme si ouwe Mme si ouwe Pas imaginer la vie au samway Mme si ouwe Mme si ouwe Mme si ouwe Que lesquelles m'ont toujours possédée Mme si ouwe Mme si ouwe Chante ça me jeté ou écouté Mme si ouwe Très sage Mme si ouwe Mme si ouwe Mme si ouwe Mme si ouwe Cliquez m'a toujours possédée Mme si ouwe Mme si ouwe Mme si ouwe Chante ça me jeté ou écouté Mme si ouwe Ch-Ch-Chase Studio Ch-Chase Studio Ch-Chase Studio Ch-Chase Studio Ancient Music Seja, 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 seja